Como fazer a cor amarelo ocre Oi, tudo bem? Sou o artista Plástico José Félix e vamos fazer a cor amarelo ocre Para fazer essa cor eu vou usar o amarelo ouro E vou pôr um pouquinho de branco Observe a diferença que o branco é bem menos Observe aí É só para clarear um pouco Se você estiver usando outro amarelo Que seja mais claro do que o amarelo ouro Aí você vai pôr menos branco ainda O importante é que você vai deixar o seu amarelo parecido com esse que eu estou deixando agora Agora eu vou pôr um pouquinho de marrom Essa cor marrom Eu já tenho um vídeo ensinando a fazer, tá certo? Se você não tiver o marrom É só olhar nos vídeos Também vou deixar na descrição e na tela desse vídeo A cor marrom E observa aí a quantidade Você vai pôr aos poucos Para não passar da cor Vamos pôr mais um pouco de marrom E aí Legenda Adriana Zanotto Observe que já está quase chegando a cor amarelo ocre Você já pode deixar o seu like aí embaixo Se inscrever também nesse nomezinho e se inscreva E vamos continuar aqui Vamos pôr mais um pouquinho de marrom Tá certo? E aí está pessoal o nosso amarelo ocre Eu espero que vocês tenham gostado Se você quiser que ele fique um pouco mais claro Aí você vai pôr um pouquinho mais de branco Então pessoal eu vou deixar mais dicas na tela desse vídeo e na descrição Abraço e até mais